O sabor inconfundível de um café fresquinho, a refrescância de uma boa cerveja. O que essas bebidas tão diferentes têm em comum? A importância histórica no desenvolvimento de Ribeirão Preto. Duas bebidas extremamente populares no Brasil e no mundo. O café e a cerveja têm um papel de destaque na história de Ribeirão Preto. Vem conhecer um pouco dessa história com quem conhece muito sobre ela. Olha, sem dúvida o café foi a grande alavanca que promoveu o desenvolvimento de Ribeirão Preto nos mais diversos aspectos, desde o final do século XIX e principalmente no início do século XX. Foi quando o Ribeirão Preto passou a ser conhecida como capital mundial do café. Quando realmente a cidade se transformou, a cidade se expandiu. Nós tivemos aqui uma urbanização importante nesse período. A importação, inclusive, de modelos europeus que se representavam aí, por exemplo, na arquitetura dos seus palacetes, na arquitetura dos seus teatros, dos seus edifícios aqui da área central. Então foi um período também que Ribeirão Preto recebeu os imigrantes. Boa parte deles italianos, alemães, que vieram trabalhar nas fazendas de café, mas na verdade a grande maioria ficava na cidade, se dedicando a outras atividades aí, pequenas indústrias, serviços, comércio. Então foi um período que Ribeirão Preto realmente mostrou a sua cara, vamos dizer assim. Além do peso econômico, o café também foi fundamental para colocar a cidade no mapa político de São Paulo e do Brasil. É o período em que não só o café é importante para Ribeirão Preto, mas o café é importante para o Brasil. É um período em que a lavoura de exportação vai se constituir aí como a principal riqueza do país. E isso tendo uma concentração maior, uma referência maior em Ribeirão Preto, é lógico que aqui apareceram também os chamados coronéis. É um período do coronelismo. Então você tem aí o destaque do coronel Francisco Schmidt, um imigrante alemão que se enriqueceu aqui na região com a lavoura de café. Você tem o Quisim da Cunha, que tinha aliado o seu palacete aqui nesse mesmo quarteirão da Única, logo ali embaixo, ali na General Osório. Então esses caras realmente dominaram a política local, se não dominaram, tiveram uma importância muito grande na política do Estado e chegaram a interferir inclusive nas grandes decisões políticas do país. Assim como aconteceu com o café, os imigrantes também foram fundamentais para o desenvolvimento em Ribeirão de outro produto extremamente popular, a cerveja. No final da década do século XIX, na última década do século XIX, eles já começaram a influenciar a cidade. Para vocês terem uma ideia, entre 1890 até 1930, existiram mais de 20 cervejarias aqui em Ribeirão Preto. É claro que eram cervejarias artesanais que vieram muito, derivaram muito do dinheiro do café. Do dinheiro do café, com a chegada da estrada de ferro aqui na região. E aí começou o movimento da industrialização de Ribeirão Preto. E nesse movimento de industrialização surgiram as cervejarias. O pesquisador Rubens Sioni cita que o imigrante italiano começou a fazer cerveja porque ele não encontrava uva para fazer vinho. Dessas cervejarias que iniciaram a história da cerveja de Ribeirão Preto, algumas avançaram até 1925, já no século XX. Dessa cervejaria que é a do Livi Bertolt, que o edifício existe até hoje na Capitão Salomão, outro historiador disse que as cervejas premiadas dessa cervejaria fizeram os olhos da Antártica focarem em Ribeirão Preto. A produção de cerveja teve um papel importantíssimo no processo de industrialização da cidade e ainda deixou grandes legados. A indústria cervejeira de Ribeirão Preto trouxe melhorias para a cidade. Na época, em 1929, Ribeirão Preto enfrentava uma grande crise, havia uma crise internacional. E os fundadores e os acionistas da Companhia Cevejaria Paulista decidiram investir em Ribeirão Preto para fomentar a cidade, fomentar a economia e tudo mais. Eles começaram a comprar terrenos aqui no centro e desses terrenos surgiram empreendimentos imobiliários. A gente está aqui na frente de todos esses empreendimentos. Aqui é o Quarteirão Paulista, desde esse que está aqui nas minhas costas, que é o edifício Mera Júnior, onde é a chaperia Pinguim, depois o Teatro Pedro II, depois o que era o antigo Hotel Palace, que hoje é um centro cultural. Tudo isso foi construído, planejado e pensado pelos diretores das companhias, pelos acionistas da Companhia Cervejaria Paulista e com o dinheiro da cerveja. Tanto que, se você observar, a arquitetura tem marcas das cervejarias. Então, isso, para mim, é o melhor exemplo de como isso impacta em Ribeirão Preto. De Ribeirão para todo o Brasil, essas bebidas seguem como parte do dia a dia do nosso povo. Uma história que continua a ser contada.